Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu trago pra vocês 12 perfumes Ohana Kameala que me surpreenderam muito nesse ano de 2021 e eu vim trazer pra vocês. Aqui não tem critério de similaridade, pois esses perfumes aqui eu não conheci o original deles. Então, foi assim, um perfume excelente por ele mesmo. Tanto em fragrância como em performance, eles me conquistaram. E eu vim aqui falar pra vocês, espero que vocês gostem. Não está aqui em nenhuma ordem, tá do jeito que foi colocado aqui na bancada. Eu vou pegar aqui pra vocês. Então, olha, eu vou começar com o La Mousson. Gente, que perfume é esse, né? Que frescor, que coisa gostosa, que transporte pra um jardim mesmo, muito bom. Eu usei bastante, poderia ter usado mais, porque depois o Ohana lançou tanta coisa gostosa, tanta coisa boa e a gente vai deixando de lado. Mas é um perfume, olha, não precisa nem... Ai, que delícia! La Mousson, que faz às vezes daquele da linha Hermès. Ai, gente, un jardin après La Mousson. É muito gostoso. Tem vídeo dele, apesar que eu acredito que tem um ou outro aqui que não tem vídeo ainda no canal. Mas a maioria tem. Gente, dê uma olhada, que coisa linda de perfume. Que coisa maravilhosa. Nossa, amo demais, amo demais. La Mousson. Ai, perfume de gente assim limpa, limpa, elegante. Um outro que foi... Vocês falavam muito dele e eu não conhecia. E vocês falavam, falavam, falavam e eu fui conhecer esse perfume e realmente tudo isso que vocês falavam e muito mais, inclusive, que é o Jasmine Egipto. Que faz às vezes do Jasmine Egipto da L'Occitane. Não conheci. E, gente, que perfume gostoso, envolvente. Eu usei... Não digo que dá pra usar um calorão, assim, mas eu usei lá em Ourinhos, gente. Não tava aquele calor, mas tava quente. Ah, sim, tava calor, sim, viu? Tava. Bem quente. E eu consegui usar. Muito gostoso. Bem aquilo que vocês falaram mesmo. Perfumaço, viu? O Hannah, de parabéns também com esse perfume. Ai, gente, sempre, né? Sempre de parabéns. Nossa. Gente, podia ter muitos mais aqui. Muitos mais. Eu separei esses, mas poderia ter muitos mais. Tanto é que eu separei 12. Era pra ter 5, né? Separei 12, mas podia ter muito mais aqui. Sem dúvida nenhuma. Nossa. Filha, não é pra mim. Qual que é esse aqui? Verben. Ah, o Verben, que é o Verbena de Omalone. Também vocês falaram muito dele. E que perfume gostoso pra usar nesse calorão. Que coisa linda. Como pode? Nossa, gente, que gostoso. Uma performance linda também. Perfume fresco, elegante. Uma verbena intensa. Ai, gente, tudo de bom. Tudo de bom. Realmente, vocês falaram é mesmo, viu? Que delícia. Adorei. Verben. Um outro que tá aqui, que já é antiguinho. Muita gente, né, por causa do cardamomo, ficava com receio de adquirir e achar que o cardamomo era intenso. O cardamomo tá aqui. Mas, gente, não é aquele cardamomo que incomoda, não. Que é o Mimo. Que é o Mimosa e Cardamomo do João Malone. Olha o quanto que eu usei, gente. Olha um frasco grande desse. Muito gostoso. Muito gostoso. Cremoso. Nossa, é uma delícia. É a gente sentir e fazer, sabe, esse... Ai, esse sorriso. Ele é muito bom. Que coisa maravilhosa. Recomendo demais, viu? Elegante. Tem fixação. Tem, olha, maravilhoso, viu? Esse aqui, eu até me lembro dele. Mas eu não tive, assim, pra testar junto, sabe? Então, coloquei nessa leva aqui de perfumes que eu não conheci os originais. Um outro que tem aqui, que é o Wild Apple. Que é daquele do Clive Christian. Gente, Clive Christian. Isso. Gente, que coisa linda esse perfume. Que fresco. Nossa, vejam aí. Que perfume gostoso, carérrimo, muito caro. E o Rana trouxe pra gente com uma fragrância tão gostosa, tão envolvente também. E recomendo muito, sabe? Difícil alguém não gostar desse perfume. Muito difícil. Porque ele tem características que, sabe? Que vai fazer a pessoa gostar. Tem um cheirinho de maçã, flor de maçã. Uma coisa gostosa, envolvente, delicada. Mas que tem o seu frescor contínuo. Muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. O Wild Apple. Nossa, eu usei bastante. Olha, eu tô vendo aqui pela sombra agora. Aqui, eu usei bastante. Muito bom. O outro que eu trouxe aqui. Ah, filha, lê pra mim. Nomad. Ah, verdade, gente. O Nomad. E perfume gostoso. Ô, perfume assim. Esse até que eu conheci. Por amostrinha. Mas não foi assim, sabe? De você testar muitas vezes. Eu testei pra falar, mas... Eu preferi colocar assim, sabe? Daqueles que eu não conheço. Ai, gente. Que perfume gostoso. Algumas pessoas consideram ele... Como compartilhável. Pra gente, vocês sabem, aqui em casa, todo perfume é compartilhável, né? Ele é um perfumão. Gente, que coisa linda. Que perfume gostoso. E esse aqui se chama Nomadi. Pra quem gosta do Nomadi, olha o tanto que eu já usei, gente. Ele é muito gostoso. Perfumão gostoso, envolvente. Tem uma saída mais intensa. Depois ele vai dando uma acalmada. Olha, que perfume gostoso, gente. Conheçam, viu? Esse daqui também. O Hanna caprichou. Ai, que delícia de perfume. Eu vou colocar ele no ar, porque eu já tô testando outro. Senão eu ia passar todos, gente. Nossa. Nossa, gente. Olha. Depois do banho, é esse que eu vou passar hoje. Já tô até falando que no dia lá dos perfumes usados da semana, ele com certeza vai estar. Que delícia. Que delícia de perfume. Maravilhoso. Amo esse perfume aqui. Saudade de usar ele. Saudade. Um outro que não podia faltar aqui. Amo esse perfume da O'Hanna. Recomendo direto. Direto, direto. Falo muito dele aqui, que é o Goldia. Que é o Goldia. Que faz, às vezes, do Goldéia, né, gente. Começa pela cor. É uma coisa linda. É um perfume elegante. Sexy. Ao mesmo tempo, sabe, faz uma... Ele tem o seu... Você, dependendo da sua situação, dependendo do momento, ele pode ser de uma executiva, de um executivo. Depois ali já vai pro sexo. Depende de você. Que coisa linda o perfume, gente. Uma fragrância maravilhosa. Adoro, adoro. Elegância pura nesse frasco. Elegância pura. Que capricho da O'Hanna, gente. Mais um, né? Ah, esse daqui é o... Se eu não me engano, é o... Deixa eu cheirar. Ah, não. Já tá contaminado. Não tem como. Esse é o Casilli? Casilli. Casilli. É o Casilli. Sim, gente. Olha. Olha o tanto que eu usei, gente. O tanto que eu usei. Esse perfume aqui também é outro. Que traz um frutado tão gostoso. Tão suculento. Tão envolvente. Gente, e a fixação desse perfume, a performance dele, é imbatível, gente. Que coisa linda. Muito gostoso. Ai, um frutado tão suculento. E ele permanece. E o floral que ele traz também, maravilhoso, viu? Eu recomendo muito pra quem gosta do estilo. Dá uma olhadinha lá na resenha, no vídeo. E veja, viu? Olha, recomendo demais. Nossa. Sem sombra de dúvida. Esse aqui é o Ambre Ex Inzibre. Ele faz, às vezes, do Ambre Ex Ginger, da Jomalore. Esse que eu não falei dele ainda. É um perfume bem diferente. Ele é um perfume abusado. Não é pro calorão. Mas se a gente colocar poucas borrifadas, ainda consegue usar. Gente, ele é muito gostoso. Ele é misterioso. Ele vai pro lado dark, mas não é dark de flores. Ele é bem diferente. Gente, por isso que eu não falei dele ainda. Preciso falar. Nossa. Ele é diferente, sabe? Gente, eu não conheço esse Jomalone aqui. E olha que perfume diferente. Pra quem gosta dos diferentões, tá aqui um que, olha... Tome cuidado. É diferente. Âmbar com gengibre e outras coisinhas mais aí. Diferentão. Adoro esse perfume, gente. Olha, eu nunca falei dele. Olha o tanto que eu já usei, ó. Bem diferentão. Um outro, que ele é maravilhoso. Uma fragrância intensa, incrível. Ao mesmo tempo, delicada. Que eu não conheço o original. Mas a fragrância em si conquistou. Que é o Thuilly. Que faz, às vezes, do Thuilly. Da Hermès também. Gente, é um perfume muito bom. Que eu não conheci. Nossa, gente. Ele é muito gostoso. Se maneirar nas borrifadas. Mas bem maneiradinho. Você consegue usar numa noite de verão. Mas não pode ser em alta estação, né, gente? Porque senão... Aí é abusar demais da sorte, né? Mas ele é tão gostoso. Ele é tão refinado. Que coisa maravilhosa que o Hanna fez. Não conheço o original. Mas esse aqui, gente. Sabe? Ele é excelente por ele mesmo. Que coisa gostosa de perfume. Que delicadeza que o Hanna colocou aqui. Ah, eu amo. Amo demais, viu? Dá vontade de usar. Mesmo no calor. Pena que a gente sabe que não vai encaixar. Pelo menos o meu organismo não vai conseguir. Mas esse daqui, pra quem tem aquele organismo aqui, consegue. Maravilha, gente. Que coisa gostosa. Nossa, maravilhoso. Um outro que tá aqui. Ah, esse aqui. É o Peone Blush. Esse é o Peone Blush também de João Malone. Recomendo direto. Já usei bastante. Pra esse calor. Aquele floral gostoso. Envolvente. Que pode ser assinatura. Que vai te deixar sempre elegante. De uma forma delicada. Mas sempre presente. É um perfume que acredito que, sabe? Vai agradar muita gente. Ele é difícil. É difícil não gostar. Tanto é que eu coloquei lá no título do vídeo dele. Difícil não amar esse perfume. Porque ele é muito gostoso. Ele é muito gostoso pra essa época do ano. Ele é do jeito que a brasileira gosta. Que o brasileiro que gosta de perfumes femininos gosta. Um floral, sabe? Delicado. Gostoso. Mas que fica com você. Muito bom. Peone Blush. Gente. Experimente. Se você gosta de perfumes florais. Experimente. Porque esse daqui. Esse aqui. E o Madame Blooming. Esse é... Sabe? São aqueles assim que eu falo. Olha. Perfumes assim. Pra quem gosta de floral. Que tem que tá no topo da lista. Viu? No topo da lista. Do... 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 Que coisa linda. Que qualidade. Também. Tudo, né gente? Uma qualidade. Uma fragrância linda. Sabe? Perfume assim que você consegue se imaginar num ar... Num momento feliz. Num momento festivo. E eu não digo aquelas festas requintadas. Que também pode. Mas ele... Ele consegue ir das festas requintadas. Até aquela festa pé na areia. Então sabe? Um perfume bom. É o seu jeito. Você é que faz. Ah! Que delícia. Que gostoso. O Rana trouxe uma maravilha. Que perfume bom. Não sei se o original, né? Os originais desses são assim. Mas eu estou contente com eles. Por eles mesmo. Por isso que eu trouxe pra vocês. Esses aqui. Que são a minha seleção. Poderia ter outros aí. Poderia sim. Porque tem alguns outros maravilhosos. Mas aí eu já acho que seria mais roubadinha demais, né? Roubadinha demais. Muita coisa. Já roubei um sete aqui. Gente, temos cupom de desconto da O Rana. Todo mundo sabe, né? Perfume Nosso. Tudo junto em maiúsculo. É o cupom. E tem, né? A musiquinha. Que são 12% de desconto. Ah! 12% de desconto. É! Coloque lá. Faça a sua... A sua... A sua compra. Qualquer valor. Coloca lá. Perfume Nosso. Ganhe seus 12% de desconto. Exerça seu direito de ter o seu desconto. E ainda ajuda o canal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Os de vocês. Concordam aí. Escrevam aí embaixo. Vamos interagir. Que nós vamos ler lá. Claudinha Responde. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume Nosso de Cada Dia.